Novidade de farmácia no ar. Nesse vídeo, compartilho com vocês o que eu encontro de novidade nas minhas andanças por aí. Não tem muita coisa, né? Mas compartilho aqui com vocês um primeiros impressões, compartilho o que eu encontro. Inclusive, nesse vídeo tem até produto que não é novidade, mas que eu ainda não tinha testado e misturei tudo num só pra compartilhar aqui com vocês. Vou começar por um que eu acabei de testar. Essa semana tava rolando promoção na Drogaria Venâncio e muitas de vocês me avisaram, falaram pra eu passar por lá pra conferir essas novidades. E desses produtos que eu encontrei por lá, um eu fiz enquete. Vocês ficaram super na dúvida, assim como eu. Deu quase que empate e acabei trazendo os dois. Tô falando das versões Hair Mask, máscara capilar da Pantene e Alce. A da Pantene tá desfalcada porque eu já testei. Acabei de testar no meu cabelo. Eu acabei trazendo as duas porque, de fato, ficou bem páreo duro. Testei a primeira Pantene porque eu vi que a curiosidade era maior nessa versão. São de marcas diferentes, mas são mesmas propostas. Máscaras de hidratação, a máscara, o produto em si, num sachê. E no outro sachezinho, a touca pra poder potencializar a hidratação. Achei curioso, achei interessante e achei carinho também. Cada uma custou R$ 22,90. Mesmo valor pra ambas as marcas. A versão da Pantene se chama Alô Hidratação com óleo de coco. A versão Alce também vem formando aqui com óleo de coco e pantenol. Olhei a composição da Pantene também, vem escrito pantenol. A versão da Pantene diz que proporciona hidratação e brilho diamante. Repara e traz de volta sua força e brilho. Ideal para cabelos opacos e sem brilho. Aí vem formando aqui a forma de utilização, que é bem tradicional. Você vai lavar o cabelo com shampoo. Em seguida, abre o sachê. Pega um pouquinho da máscara. A textura da máscara é bem cremosinha. Tem a pigmentação amarela. Você sente que ela é bem emoliente ao toque. E tem uma fragrância que não é exatamente a mesma tradicional da Pantene. Ela tem uma fragrância um pouquinho mais floral. Aplica do meio para as pontas. Massageia. Em seguida, tira a touca do sachêzinho. Prenda seu cabelo. Coloca a touca e cuidadosamente massageie seu cabelo através dela. Para assim garantir uma melhor distribuição do produto. Tem o prazo de 3 minutos. E diz aqui que também pode deixar até 30 minutos. Eu deixei 3 minutos. Removi. E aí vocês veem no vídeo que o cabelo ficou desmaiando. Ficou bem emoliente, bem condicionado e super levinho. Aqui vocês estão vendo o resultado do cabelo seco no secador. E aí vocês estão vendo o resultado. Bem, a sensação é de cabelo extremamente leve e brilhoso. Ainda está com umas partes um pouco úmidas que eu não sequei totalmente. Na minha opinião, deixou o cabelo muito leve e brilhoso. Para o meu cabelo, não foi necessário o sachê todo. E sobrou bastante. Na minha opinião, vai render ou mais uma aplicação ou duas. Então eu acho que ele rende na média de duas aplicações. Bem, a gente sabe que a touquinha que vem junto é baratinha. A gente consegue comprar barata nas lojas de cosméticos, cabeleireiro, enfim. Digamos que está um preço mediano. Até porque vai dar para reaproveitar a touca. Dá para mais algumas aplicações. Mas enfim. A versão da Alce é praticamente a mesma coisa como eu já disse. E a forma de aplicação é basicamente a mesma. Cabelo hidratado com brilho. Vem a touquinha em cima e a máscara embaixo. Como eu já testei essa nesse vídeo, vou deixar para testar a versão da Alce num outro. E aí mostrar para vocês se eu notei alguma diferença ou se a atuação foi a mesma. Continuando no papo cabelo, vou compartilhar com vocês agora. A comprinha causadora da minha ida, Venancio, graças às influências de vocês. Que na manhã de ontem encheram o meu direct com essa promoção que eu vou mostrar agora. E já vou mostrando qual foi o meu escolhido da Organix. Vocês comentaram bastante sobre esse produto. Depois que eu mostrei uma compra que eu fiz e não deu certo para o meu cabelo. E daí que vocês comentaram que por lá estava na promoção. Como de fato estava. De R$27,90 por R$22,32 a versão de 250ml. Muitos de vocês falaram bem da Azul também. Mas pelo que eu acompanhei nas mensagens. A versão de coco foi a que eu vi mais mensagens positivas e de indicação de teste. Então resolvi trazer essa versão. O cheiro é de coco mesmo. É maravilhoso. Aqui diz que contém nutrientes do coco que ajudam a deixar os cabelos hidratados, brilhantes e super macios. Apenas isso. Eu vi muito dessa versão pelo Walmart lá em Orlando. Inclusive da versão miniatura. Eu não trouxe porque eu não achei que estava valendo tanta pena. Convertendo para o dólar da época. Saia caro do mesmo jeito. Aproveitando essas promoções. A verdade que não é barato. É um produto importado. É um produto caro. Mas quando eu testar eu volto e compartilho com vocês a minha experiência. Daí aproveitando a promoção. Não me aguentei. Resolvi comprar um sabonete facial que muitas de vocês pediam resenha. E eu não comprava por achar ele bem carinho. Bem salgado. Inclusive versão menor. E por ter outras opções. Inclusive até mais em conta. Daí que eu comprei o gel de limpeza profunda. Efacler concentrado da La Roche-Posay. Versão de 30 gramas. Bem grandinho. Era de R$79,90. Nesse dia ele saiu por R$59,90. Aí eu resolvi dar uma chance. É um preço que ainda não é barato. Mas levando assim em consideração a marca, a proposta e tal. Eu não olhava muito pra ele. Então eu não tenho muita ideia. Mas me contem se eu paguei barato mesmo. Ou se na drogaria mais próxima de você. É até mais barato. Me conta. É só pra eu ter uma ideia. Ele diz que é um gel de limpeza profunda de oleosidade. Reduz a oleosidade de forma duradoura. E desobstrui esporos profundamente. Contém ácido salicílico. Sem sabão. Sem álcool. PH 5,5. Para peles oleosas. Acneicos. Minha pele, como vocês sabem, não é oleosa. Não seria um produto de fato específico pro meu tipo de pele. Mas eu tenho uma pele de normal. Puxada pra mista com oleosidade na zona T. Daí vez ou outra eu uso um produto pra pele oleosa. E nunca deu o efeito contrário. Ou trouxe oleosidade pra minha pele. Resolvi trazer. Diz que é o melhor custo-benefício da linha Efacler. E eficácia anti-oleosidade comprovada. Ele vem com o pumping aqui, ó. E vou testar já já e mostro pra vocês. Daí passando pela Pacheco. Encontrei duas novidades. Não aguentei. Cumprei. L'Oreal agora também tem água micelar efeito mate. Trouxe a versão menor pra testar. Mas também tem disponível em um tamanho maior. A apresentação dessa embalagem é verdinha. Bem bonitinha. Solução de limpeza 5 em 1. Assim como a outra versão anterior. Limpa, demaquila, matifica, purifica. Remove o excesso de oleosidade. Indicado pra pele mista a oleosa. Fórmula não oleosa. Resultado. Remove perfeitamente a maquiagem, pureza e excesso de oleosidade. Revelando uma pele perfeitamente limpa e mate. Ele está custando na Pacheco R$21,99. Então um produtinho de 100ml. Não tem muita fragrância, não. A fragrância é suave. A única coisa que diferencia da versão tradicional é a questão do efeito mate. Temos já no mercado a micellar efeito mate da Nivea. Já mostrei pra vocês aqui em vídeo. Eu gosto da versão, mas o único ponto negativo pra minha pele é que às vezes ela me traz um pouco de ardência. E recentemente também teve da Garnier. Água micelar anti-oleosidade. Tenho gostado bastante dessa versão. De fato, deixa a minha pele bem sequinha. Mas a da Vez é da L'Oreal. Já já testo mais pra vocês. Vocês sabem que eu adoro hidratante labial, né? Ainda mais com corzinha. Sou fissurada nas versões da Nivea. E daí que eu encontrei uma versão do Lip Ice Club. Versão com cor by Rafa Kalimann. Fiquei bem curiosa e resolvi comprar. Também na Pacheco. Os produtos são hidratantes, protesores labiais que tem um leve frescor. Eu fiquei um pouco chocada pelo preço. Esse daqui custou R$29,99. Gente, é quase preço de IOS. Diz que tem FPS 15. É um produto 6 em 1. Não testado em animais. Previne, protege, hidrata os lábios. E deixa uma coloração rosada, bonita e natural. Sua fórmula avançada contém FPS 15. Óleo vegetal de rícino. Contém óleo de jojoba. E vitamina E. Estamos diante de um mega hidratante. A embalagem é assim. Um cubo de gelo. Tradicional já da marca, até pelo nome. Nossa, fragrância maravilhosa. Doce meio de morango, framboesa. Vou tirar aqui o que eu tô nos lábios. Agora talvez eu não vá sentir muita diferença, né? Porque o lábio tá hidratado. Mas vamos testar assim mesmo. E ele é refrescante, assim como os anteriores. Acho que todos os hidratantes e protetores dessa marca têm essa pegada refrescante. Eu adoro. Olha, bem rosinha mesmo. Ela ficou assim. O que vocês acharam? Bem, ele é salgado, né? Mais uma proposta de protetor labial com cor. Agora eu vou demaquilar fácil. Testando água micelar efeito mate da L'Oreal. Gente, a boca tá ficando mais rosada, ó. Ó, vamos lá. Vou demaquilar aqui com a aguinha. Minha maquiagem não estava nem tão forte. E vocês veem, ó, que removeu bem. Esperar secar aqui na área dos olhos. Ó, passei desse lado do rosto. Vocês podem ver que demaquilou. Tá com um aspecto bem sequinho. Mas, pensei em fazer o seguinte. Tendo em vista que eu tenho o produto aqui em mãos. O tradicional, água micelar 5 e o anterior. Vou demaquilar desse outro lado com ele. Pra aí sim, ver se eu sinto alguma diferença ao toque, né? Na sensação. Então, ó. Demaquilando aqui. Ó, demaquilando normal. Assim como a versão mate. Mas eu acho que a gente vai conseguir perceber melhor ao toque. Se eu não me engano, essa versão da L'Oreal foi uma das primeiras águas que surgiram, né? E eu usava horrores. Não sei se é a pressão minha. Mas parece que com essa daqui, removeu um pouco mais rápido. Assim, fica mais sequinha. Assim, não é nenhuma diferença exorbitante, aquela coisa. Mas sim, tem uma leve diferença. O toque aqui desse lado é um pouco mais sequinho. Gente, é quase imperceptível. Pelo menos aqui, ao toque. Agora eu vou finalizar testando esse sabonete facial. Vamos embora lá pro banheiro? Gente, maravilhoso. Pele tá limpa, sequinha. E ele dá um frescor na pele que eu não sabia. Fica aquele geladinho, o mentol. Me fez lembrar a versãozinha laranja da Neutrodina. Que também dava esse frescor, esse geladinho na pele que eu amo. É a versão da Deep Clean. Me pôr muito bem a pele. A pele tá sequinha. Tem uma textura de líquida pra gel. Não chega a ser totalmente gel, mas lembra um bocado. Gostei desse bonito. Foi um pouquinho salgado, mas na promoção até que valeu. Eu acho que vai render um bocado. E esse foi o Novidade de Farmácia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like se você gosta de conferir esse tipo de vídeo. Se inscrever no canal pra ficar por dentro dos próximos. E me conte aqui nos comentários o que vocês acharam. Qual foi o produtinho que vocês mais gostaram. Caso vocês também já tenham testado um desses produtos. Já deixa aqui seu relato. Compartilha com a gente. Que é sempre muito importante. Vou ficando por aqui. Grande beijo. Fiquem com Deus. E obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.